A casa tem que cair sem dó nem piedade. Cadê o Juroflex? Por falar em casa cair, a casa caiu pra três pilas. Três terroristas do 157, assalto à mão armada, em pleno Carlos Prat, só que não teve choro nem vela não. Os militares do GTR, o grupo tático rodoviário, as águias do asfalto, fizeram a casa cair. Aprenderam duas réplicas, prenderam aí os três envolvidos e ninguém me contou não. Eu fui lá conferir e o Cabo Aredes, do GTR, traz todos os detalhes aqui no Alterosa Alerta. O Coppão e o GTR. O Coppão teve um roubo 34 e três indivíduos estão na mão aqui. Estava em patrulhamento ali perto do Shopping Del Rey, no Anel Rodoviário, onde foi noticiado na rede rádio um roubo a transeúnte. Quatro indivíduos abordaram essa pessoa em via pública e subtraíram dela um aparelho celular. De imediato, deslocamos ali para a região, perto da Avenida Pedro II, onde deparamos com eles, fugindo da cena do crime. Efetuamos a abordagem, onde o soldado Ledes conseguiu arrecadar na cintura de um deles já uma réplica de arma de fogo, e perguntamos eles os celulares, o celular onde ele estava, o celular, e a outra arma, a réplica. Aí eles não informaram, falaram que estava com outro indivíduo e conseguiu fugir. Mas esse outro autor, que a gente não conseguiu identificar, a gente não viu ele. Aí, olhando próximo lá, num lixo, num saco de lixo lá, conseguimos arrecadar mais uma réplica de pistola e o celular, que foi o produto aí do roubo. Como é que você avalia isso aí, né, cara? Você está aí, seu celular, igual você falou, às vezes não é nem o valor, mas tem aí coisas particulares, contatos. É, contato de amigo antigo, foto valiosa, né, de família, essas coisas, né, cara? Os caras roubam, não tem como reaver essas coisas. Dá raiva, né? Dá raiva. Eles não preocupam com a lei, vocês viram. Não respeitam nem nós que somos autoridades, nem pessoas que estão aí caminhando pela rua, pessoas que estão com veículo, tanto, tem um deles ali que está de tornozeleira, está desligada para cometer roubos e outros dois menores que estão, dizem, estão em situação de rua. Não quer falar nada com a televisão, não, senhor. Não quer falar nada, não? Não quer falar nada com a televisão, não. Ué, por quê, rapaz? Nada, não quer falar com a televisão, não, senhor. E essa tornozeleira aí, você está com ela desligada? Não sei, não sei de nada, não. Ter a cena, como é que foi? Chegaram lá, tacaram o terror na vida? Não tinha ninguém lá, não, mas vocês estavam aqui, nós estavam roubando isso, ninguém sabe de nada, não, senhor. Uma vítima reconheceu? Não, não falou que foi nós. BH é nós, é só isso que nós falamos. Oh, a casa caiu, senhor. A casa caiu, você trobou com o GTR, as águias do asfalto, aí a casa cai mesmo. Seus pilas, terroristas do 157, né? Porque tem o mandrake do furto e tem o terrorista do 157, né? Aquele que enquadra a vítima à mão armada. Era rápido, mas enquadra do mesmo jeito, no assalto à mão armada, né? Agora, os caras acham bonito esse efeito. É, velho, qual é, Zé? BH é nós. Nós é o crime. Vida louca. Falou o menor lá, né? Os menorzinhos, a sementinha do mal. Os vida louquinha. Os vida louquinha. Falaram assim. Nós é do BDL. Sabe o que é BDL, gente? Bonde dos ladrões. Na verdade, eles falam bonde dos ladrões, né? Eles são do bonde dos ladrões. É duro, não é, hein? A casa caiu. Acho bonito ser feio. Aí eu toquei papinho. Ninguém me dá oportunidade não, Zé. Ninguém me dá oportunidade não. Ha! Me ajuda aí, senhor. Só numa rede de farmácia aí, são mais de mil empregos disponíveis. Vai qualquer supermercado aí, que se você trupicar lá dentro, você consegue um emprego. Ah, para, senhor. É...